Vai começar a batalha! Não! Aqui eu chego sem esporro, realmente causou um show, só que precisa de um cachorro! Cê entendeu? Então se liga gringo já te mata na levada! Precisa de um cachorro e de uma espada! Só que mano aqui eu sou verdadeiro! Precisa de uma espada! Mas no rap não é considerado um guerreiro! E você precisa de rima e de rap! Porque até agora cê foi uma espada! Você tá um lixo e só mostrou que é moleque! Mano! Você tá muito feio! Cara vê se se esforça! É que eu olhei pra sua cabeça! Tô amassando ela como se eu fosse uma morsa! Pode pá! Pode pá! Não! Tu que é moleque! Eu chego no trambique! Olha só a atitude! E acha que encaixa no beat! Só que mano eu mando na levada! Não encaixa no beat! Então sua vitória não é considerada! Mano! Seu argumento só é esse! É vida inteira! Eu olhei! Eu vou ganhar nesse boss! E fechar a família pistaleira! Mano! É que em nenhum momento eu perguntei o que você queria! É que eu falei só! Vou fazer rap e eu quero nele muita ideologia! É isso! Bota a ação família! Por hora de quem começou! Barulho pra quem curtiu as linhas do gringo! Barulho pra Soares! É isso! Soares 1 a 0! Aí cê tá ligado! A rima é mais pesada! O bagulho é underground! Com esse óculos da Rita ali nunca vai ser underground! Nem se começar a tomar Yellow Sunshine! Porque mano você tá zoado! Eu olho pra sua cara mano eu te mato no improvisado! Mano! Cê nunca vai ser bom! Eu olho pra sua cara tá faltando cê dizer que rap é o som! Aí! Realmente eu chego com argumento mas quem é você? Pra dizer aqui algo aqui do meu talento! Então eu chego mano no trambique! Você é underground mas eu chego veloz igual Need for Speed! Cê entendeu igual o jogo eu deixo pra depois Need for Speed! Eu te mato na sequência de dois! Cê perguntou quem eu sou eu faço rap com amor! Eu sou seu oponente ainda além sou superior! Porque você não tem a qualidade que eu tenho! É que eu tô treinando pra caralho pra aumentar meu desempenho! Só que eu já me intrigo aqui tu é otário! Eu não sou seu inimigo na batalha! Viro seu adversário! Só que se liga eu chego no alcance! Eu viro seu adversário e cê não consegue a terceira chance! Ó! Mas como eu já disse moleque cê vai apanhar! Seria meu adversário se tivesse a opção pra ganhar! Porque só a única opção é perder! É que você é um lixo e eu não tô falando isso só por querer se merecer! Se liga mano! Eu falo aqui! Sua rima é véia! E pode pá que eu vim mandar uma ideia pra plateia! Enquanto cê não manda nada eu chego sem caô! Se liga cê veio aqui pra ser um atacador! Mano! Cê só mandou suporte! Cadê a ideologia? Eu falei! Nossa! Esperava desse cara! Não! Nunca esperei nada um dia! Mano! Você tá um lixo! Eu não espero nada! Nenhuma rima com capricho! Só que essa é a prosa! Eu rimo até amanhã! Igual a Dona Irã Barbosa! Esperando o trem em Jaçanã! Cê entendeu? Não vai adiantar de nada na memória! Ideologia e cê não sabe dessa história! Não acabou ainda? Não! Eu rimo a mais parça! Aê! É isso família! Botação! Barulho pra quem curtiu as irmãs do Soares! Gol! Barulho pra gringo! Gol! Soares! Gol! Gringo! Gol! Aí terceiro! Quem quer terceiro do que? Sangue! Sem caô! Cê perde aliado! Igual o jogo não acabou! Mas ele já sabe o resultado! Sabe o resultado! Esse aqui é o proceder! O vulgo Soares mano aqui não vai vencer! Mas eu não falei que eu ia vencer só por causa do meu vulgo! É que era 4º verso! Eu comecei e eu não te julgo! Porque você é um trouxa! Não sabe fazer rima! Só faltou ter conceito um pouco mais de disciplina! Não! Agora você calma que é 4º verso! Mano! É 3º round e eu continuo aqui! Não to disperso! Pai! Você fez 4 todos até agora! Pode pá! Pode pá! Eu chego sem caô! E mando na sessão! O cara é apresentador e quer pagar de sabichão! Só que se liga mano! Recorda sua memória! Pode pá que aqui cê veio e na batalha contou história! Mano! Então chora as arrosas acima já esfola! Eu to pagando de sabedoria porque em vez da Dona Irã escutava Cartola! Cê ta ligado mano? Aqui a corda é bamba! Eu to pouco me fudendo pra esse seu bagulho velho! Eu prefiro samba! Pode pá! Pode pá! Pode pá! Só que eu te desaponta que não consegui descer! Ouvi a Cartola mas não tinha um ponto no seu FC! Então se liga mano! Eu chego na palhinha não tinha ponto no FC e nem na sua pichinha! Mano! Eu to pouco me fudendo pra esse bagulho da Globo! É que eu falei! Eu to ouvindo Cartola e quero entrar no jogo! Mano! Cê ta ligado? Não importa onde eu estive! Volta lá pro seu FC porque aqui favela vive! Aí! Pode pá! Pode pá! Pode pá! Aqui eu te mato meu aliado! Volto pro FC te mato num ciclo de oito lados! Cê entendeu? Esse que é o procedente! No bagulho vai se fuder! Nossa! Tem nem boa palavra aqui! Ótimo! Um ciclo de oito lados! Isso é um octógono! Mano! Cê não mancha da palavra! Tá muito feio! Eu falei realmente! Não tem como bater! Vai batalhar com cara da TRC! Pode pá! Pode pá! Pode pá! Eu chego no abate! Eu não lembrei a palavra! Mas sei que saiu no nocaute! Saiu no nocaute! Eu mando na sessão! Viu que o apresentador quer pagar de sabichão! Mas acaba em mim! Acabando ele! Você começou! Não parça! Ele começou! Vai! Vai! Foi você que começou parça! É não! Fiel! Fiel! Aí cê tá ligado! Aqui eu vou mandando que você tá offline! Ele que saiu carregado! Porque além de punch foi kickline! Aí cê falou! Caralho mano! A rima é mais imunda! Aí eu peguei e falei! Eu vou chutar a vaga que tem no meio da sua bunda! Aí! Faz barulho pra batalha! Uuuu! Fura dentro de quem começou! Barulho pra cima de gringo! Uuuu! Barulho pra Suárez! Uuuu! Gringo! Uuuu! Suárez! Uuuu! Para a próxima fase!